E aí galera, tudo bom com vocês? Estou baronado mais uma vez, rapaziada, vamos aqui no Hungry Shark Arena Tô viciado demais, rapaziada, eu tô com essa criatura aí, cara Como que eu consegui essa criatura, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Foi aqui, ele é caçador, tá, rapaziada? Ele é caçador e ele tem muita velocidade Essa criatura aqui, rapaziada, eu consegui ela assistindo o vídeo Se eu não me engano, foram 15 vídeos pra poder conseguir desbloquear ela, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu não vou tá olhando outras paradas aqui Nós vamos tá jogando com ela, beleza? Aqui tá o rankingzinho aí Só dá chinês aí no ranking, rapaziada, olha isso Até no ranking mundial aí só dá chinês, beleza? A gente começou tarde demais, tá, rapaziada? E vamos botar um jogador aqui Brota aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho Porque o couro vai com mim, galera, o couro vai com mim, a cobra vai fumar Eu quero ver se a gente se sai bem aqui, galera Eu já tô utilizando ele num nível maior, tá, galera? Tô no nível S porque tinha um anúnciozinho ali Depois que a gente jogar essa partida aqui, eu vou tá mostrando pra vocês ali O anúncio que apareceu, tá, rapaziada? O anúncio que apareceu ali Eu vou tá explicando pra vocês como que funciona Eu tô jogando no PC, hein, galera? Tô jogando no PC Consegui pegar uma aqui, ó, beleza? Show de bola Boa, isso aí, ó, garoto, isso aí, ó Isso, rapaziada, vem aqui por baixo das pedras aqui, ó Aqui não veio nada Cadê? 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 Vambora pegar os cardumes, rapaziada? Cadê? Ah, os bichos tá com alma aqui, ó Muito boa Beleza, show Peguei um cardumizinho aqui, aí já salvou, né, galera? Salvou aqui Esse aqui a gente não consegue pegar, tá, galera? Esse aqui a gente não consegue pegar Então já tô... Opa, cliquei ali na... Na parada ali, ó Pelo PC é outra história, tá, galera? Pelo PC é outra história Beleza Pc quer subir de nível, galera Pc quer subir de nível aqui, ó Não subir de nível, tá maneiro Os camarada aqui tá como? Tá nervosão Boa, subir de aqui, ó Beleza, tá maneiro Beleza Boa Ah, desce, tuba, desce, tuba Pega geral aqui, ó Pega geral aqui, ó Isso, isso aí, ó Boa, garoto, boa Ih, moleque, é agora É agora, tubinha É agora Peguei, já era Capotou Vambora Vamos tentar subir de nível aqui, ó Opa Já era Uh, moleque O bichão tá grande O bichão tá grande, hein Já triturei outro, galera Triturei outro Triturei outro aqui Uh, moleque Tá sinistro, galera Tá sinistro o tubarão Tá como? Nervosão Tem cinco vivos, galera Tem cinco vivos aqui, ó Vambora Ah, errei Cara, esses chineses aqui, ó É... Geralmente eles são... São espilantrinha, tá, galera? Peguei aquele boladão Show Deixei três vivos, galera Deixei três vivos aqui, ó Repara barulho não, tá, galera? Tô gravando no PC, moleque Aí, é outra história no PC, cara Tem que respeitar Beleza Ó, ó Tá bom Já era Já matei Eu quero ver Cadê o outro, mano Vou pegar o outro aqui, ó O outro que... Falta um, galera Falta um Ah, já era, parceiro Já era Já ganhamos muito fácil Muito rápido Eu não sei se tem negócio de nível Mas a parada é insana Rapaziada Brota aquele like aí Se inscreve no canal Porque já começou Mais bonito na parada Moleque No PC é outra história, tá? A tela fica grandona assim Claro Que dá pra vocês jogarem E pelo que eu percebi Você joga no PC Contra PC, tá? Não tenho muita certeza Já tô quase 4 mil ali De ouro ali, rapaziada Uma parada muito importante aí Você que tá querendo Comprar gemas Tá querendo dinheiro Pra investir em jogos Ou até mesmo Em outras coisas Chegou aqui, galera No canal Tem várias dicas top aí Tem o Kawaii O TikTok Tá com a promoção Você convidar uma única pessoa Na sua casa Tu ganha 100 reais, rapaziada Vai no primeiro link Da descrição Depois vai no segundo Link da descrição Vocês clicam nele Vai abrir uma página Pra vocês copiarem o código Depois vocês colocam Em baixar Vai na Play Store E instala, beleza? Vai abrir a Play Store Aí vocês clicam No bonequinho Embaixo ali Vai abrir a página Pra vocês Fazer o seu registro Com o Facebook Ou o seu registro Com a sua conta do Gmail Clicou na moedinha Lá em cima Vai abrir o seu perfil Do dinheiro ali, tá? Aí ali vocês colocam O meu código de referência Pra começar a ganhar E participar da promoção, tá? Vocês conseguem ganhar Dinheiro também, galera? Só assistindo o vídeo, beleza? Só assistindo o vídeo Porque a parada é louca, galera Tem vários italianos Aqui na sala, hein, galera? Vários italianos Xing Ling tem direto, né, galera? Xing Ling tem direto aqui Mas vamos lá, cara Já conseguimos ganhar A primeira aqui, hein, galera? Já conseguimos ganhar A primeira aqui Beleza, ó, ó, ó Peguei um passarinho Peguei... Ah, ele pegou Safado, moleque Vou te caçar Tá? Vai ver Peguei, 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 peguei Peguei mais dois passarinhos Aqui, hein, galera? Peguei mais dois passarinhos Aqui Tá maneiro O cardumizinho aqui, ó Outro cardumizinho aqui, ó Boa, garoto Boa Outro cardumizinho aqui, ó Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Ou eles fogem O cardumizinho foge, né? Fica atrapalhando a gente Aí fugindo aí Nas paradas ali, né, galera? Tá louco Vambora, rapaziada Vambora Peguei aqui Boa Tem que ficar ligeiro, rapaziada Tem que ficar ligeiro aqui, ó Já, já muda o... Opa Já, ó Já, já muda Ó, já, já Já começou a autorizar aqui, hein Já começou a autorizar aqui A mudança aqui, hein Letra S Beleza Já matei aqui, ó Boa, boa, boa Ó Aí Beleza Matei os dois Show Ah, ah Come aqui, galera Come aqui, ó Tem muita comida aqui, ó Beleza Tá maneiro, ó Aí, errei ele, galera Errei Agora acerto Agora acerto Matei logo os dois Pra ficar esperto aí Os dois Puteando aí, galera Os dois puteando aí, ó Beleza Show Já detonei o novo ali, galera Já detonei o novo ali Ih, moleque Toma como? Nervosão, boladão Sei que tem um aqui, ó Ó, já era Capotou Capotou A gente tem que matar e pegar a comida, galera Tem que matar e pegar a comida deles aí Carne deles Deliciosa Deliciosa a carninha deles aí Deliciosa Boa, tuba Boa Tá como? Tu tá nervoso, tuba Tu tá muito nervoso, moleque Tu tá muito nervoso, moleque Tem três vivos, galera Já tô grandão, hein Já tô grandão, hein Já tô grandão Beleza Tá maneiro Vambora Vamos pegar aquele ali, ó Beleza Show Possivelmente Se a gente joga contra celular Aí Já era, galera Já era, ó Mas na vitória Que isso, moleque Tubarão é brabo demais, moleque Brabo demais Beleza Doze mil ali, ó Vencedor Pontuação Doze mil ali Vamos de novo, cara Vamos de novo O cara tá muito top Tô virando pro play Virei pro play nessa parada aqui, rapaziada Virei pro play aqui, ó Galera, ó Tamanho, galera Vamos começar no tamanho médio aqui Que a gente já começa como Bolado Vou deixar esse anúncio seguir, tá, galera Quinze segundinhos aí Rapidinho Não vai trocando ideia Brota aquele like aí Se inscreve no canal Marca aquele Porque o vídeo hoje É arena, galera É o X1 É, moleque Aqui é só Beto Royale Boladão, galera Beto Royale Boladão Beleza Show de bola Agora sim Agora a gente já chega na vantagem, tá, galera Já chega na vantagem aí Tá maneiro Tomara que, ó Tá enchendo aqui, ó São vinte dentro do mar Eles são jogados aqui na arena, galera Pra matança, galera Pra matança Beleza Vambora, tuba Vambora Vambora Ah, não peguei o passarinho Queria pegar ele, galera Eu queria pegar aquele passarinho ali, ó Já chega como, galera Já chega como Ó, 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 ó Ah Peguei mais um aqui, ó Show Beleza Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Aqui, ó O cardumizão aí, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí Já tô grandão aqui, ó Pega esses peixes aqui A gente já consegue pegar os peixes maiorzinho Isso aí, garoto Já consegue pegar os peixes maiorzinho aqui, ó Isso, garoto Cardumizinho aí, ó Cardumizinho aí, ó Ih, moleque Já tô grandão Já tô grandão Já deu ruim, galera Já deu ruim pra eles, tá A verdade é que já deu ruim pra eles aí, ó Pega os peixes verdes aqui, ó Boa Caraca, moleque Se vier Vai morrer, galera Se vier, vai morrer Show Show de bola Beleza Pega aí, ó Ó Pega aí, ó Ih, moleque Já era Capotou 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 outro Capotou outro Caraca Tô um assassino, moleque Tô um assassino Olha isso Tô um assassino aqui, ó Ih, moleque Ah, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ah, moleque Matei todo mundo, galera Matei todo mundo aqui, ó Boa, 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 boa Cadê? Hum, fujiu, galera Fujiu Vambora aqui Pega Pega aqui, ó Dois já foram de ralo ali Será que foi por causa da bomba, galera? Será que foi por causa da bomba? Vamos lá Caraca, essa bomba aqui tá me ferrando, galera Argentino Argentino não Argentino não pode deixar passar, não, galera Argentino não pode deixar passar, não Porque Sabe como é que é, né Argentino é Bicho ruim, galera Argentino é bicho ruim Aqui, vamos pegar o italiano aqui, ó Beleza Show É muito fácil, galera Muito fácil aqui, galera Sei lá E vai subindo de nível aí Beleza, já era Tá louco, galera Tá louco Tomo como assassino morre, galera Assassino morre mesmo Beleza Tubarão killer Tubarão killer Nervosão, galera Vamos lá pra última, tá, galera Pra última Jogamos três Beleza Vamos jogar aqui, rapaziada Vamos rapidão aí, ó Já tomo quatro mil aqui Depois eu vou estar comprando aquele outro lá, galera Vou estar comprando aquele outro lá Porque eu quero ver, ó Com a raivinha Raivinha, raivinha Porque tubarão é raivoso Tá doido, rapaz Os caras vêm aqui Nunca, nunca foram um tubarão na vida E querem Ficar metendo essa bronquinha Morre logo, galera Morre logo Beleza, show Peguei um aqui, ó Peguei outro aqui, ó Peguei outro aqui Beleza Show de bola Os outros caem mais rápido, tá, galera? Vocês viram ali, ó Peguei Ah, já comecei bonito na parada, hein, galera? Já comecei bonito na parada aqui, ó Beleza Show, show Show de bola Boa Isso, garoto Isso aí, ó Já subimos de nível aqui Rapidamente aqui, ó Tá bonito, moleque Tá bonito, hein, tuba Tá bonito aí, ó Vamos lá Pega aí, ó Cardumizão aí, boladão Boa, 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 boa Peguei esse peixe aqui, ó Já subi de nível aqui, ó Ih, moleque Aí sim, garoto, ó Olha quantos peixes a gente pega aqui, ó Tá louco, moleque Tá louco Pega o verdão Pega o verdão Pega o... Isso, isso aí Tudo, isso aí, ó Já era, já era Já era, já era, já era Ih, rapaz Pega, 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 pega Não vão pegar meus peixes Rapaziada Beleza Ó, ó Já era Ah, moleque Esses peixinhos Ainda quem tá pegando aqui, rapaz Essa bomba não pode, galera Não pode Tá maneiro Bora, tuba Bora Porque tem um turbinho muito fraco, galera Tem um turbinho muito fraco aí, ó Boa Pega aqui essas comidas Aí, ó Aí, ó Ó, 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 ó Rapaz Não vem ninguém pra cá, galera Tá vendo um grandãozão aí, ó Não vem ninguém pra cá Tudo com medo Tudo com medo do tubo Tudo com medo do tubo aí, ó Tá maneiro Vambora aqui, ó Eu vi um aqui Ó, já era Que é o irmão O irmão a gente pega Essa peca Não sei por que eles não estão crescendo, galera Não sei por que eles não estão crescendo Entendeu? Será que eu tô triturando muito aí? Sim, ó lá Eles tão tudo pequenininho, galera Tão tudo pequenininho Beleza Show de bola Já era Capoteu, galera Vitória Quatro vitórias seguidas Tá muito fácil Tá muito fácil Sem explicação Então, rapaziada Brota aquele like aí Se inscreve no canal Espero que tenham gostado do vídeo aí Nós vamos com tudo pra cima Valeu? Tamo junto aí, galera Um abração Fui Tchau